Um país que tem 200 milhões de habitantes, tem hoje mais de 100 milhões de processos judiciais e tramitação. Isso não ajuda para uma cultura de paz. O Congresso Nacional aprovou um conjunto de normas para acelerar a prestação judicial. Aprovamos inicialmente o novo Código de Processo Civil. Aprovamos também uma atualização da lei de arbitragem, trazendo a arbitragem também para o setor público. E por último, aprovamos a lei da mediação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto